A comunidade Bom Pastor é uma das entidades da cidade com serviços consolidados, sobretudo na área de crianças e você pode participar dessa questão da subvenção junto à entidade, que tem uma série de desafios todo ano nesse caso através da Nota Fiscal Paulista. É um sistema que premia aqueles que tem nota fiscal que seguem suas vidas no dia a dia e dá para entrar lá facinho e destinar o recurso para a comunidade Bom Pastor. Para a entidade, isso. Nós estamos divulgando essa forma de estar ajudando a entidade através do cadastro da Nota Fiscal Paulista. Aquele cadastro que a gente tem na Nota Fiscal Paulista, que às vezes pede no mercado, se você quer pôr CPF. Antigamente, esse valor, muitas pessoas usavam para IPVA, resgatavam esse valor. Hoje em dia, esse valor está bem irrisório, bem menor e tem como fazer uma doação automática para uma entidade de Bauru. A gente está divulgando a comunidade Bom Pastor como uma forma de estar ajudando sem colocar as mãos no bolso. Ou seja, a pessoa nem precisa esperar ser premiado lá nos bônus. Ele pode entrar hoje e já se cadastrar. Hoje já ir cadastrar, mas você continua ainda participando dos sorteios mensais. Todo mês você participa como pessoa física e entidade com as entidades. Para quem não conhece, você se cadastra no sistema do Nota Fiscal Paulista. Tem uma aba lá, um campo específico para preencher. Tem uma aba específica lá para você doar para uma entidade e aí você adiciona o CNPJ da comunidade. E o interessante é você verificar se você continua, se nessas abas tem a aba sorteio também. Porque através dessa aba sorteio, você continua ainda participando dos sorteios. Muito legal. Agora, a entidade, para quem ainda não sabe ou quer ter mais informações, ele tem uma série de convênios com saúde, bem-estar social e educação do município. Sim, tem. Tem uma série de convênios com saúde. Quantos atendidos hoje? Hoje tem, cada, assim, nós estamos, atualmente nós temos cinco sedes, né? Temos uma creche com 170 crianças, tem uma casa de passagem, uma casa de idosos, um abrigo e uma casa de dependentes químicos. Cada casa variando, assim, de 30 pessoas, né? Atendidas, né? E a creche com 170 crianças. Muito obrigado, Aline Coelho. Olha, você que viu a nossa linguagem popular aqui do facinho, é fácil mesmo. É de facílimo também para você entrar no sistema. E quer mais uma outra dica? Se você quer doar o imposto de renda, é agora no final do ano. Porque aí vai destinar para o ano que vem. Vai para o Conselho de Criança e Adolescente, mas aí você faz a gestão junto ao Conselho em relação à destinação desse importante recurso também. Pessoa física tem mais de 20 milhões em Bauru que não destinam para o imposto de renda. Tem que fazer neste ano, sempre até o final do ano, para valer para o ano seguinte. Quanto ao CNPJ da Comunidade Bom Pastor e o telefone para você tirar dúvidas, agora não se preocupe, está no rodapé para você acompanhar, anotar e participar dessa contribuição. Música Música